Para os apaixonados das séries policiais na televisão, a importância da química na investigação criminal não é uma surpresa. Mas hoje, hoje vamos falar da ciência por detrás da ficção. A verdade é que um cientista forense é frequentemente um químico. E isto porque a análise dos resíduos de pólvora, fios de cabelo ou vestígios de sangue que podem ligar um suspeito ao local do crime, é acima de tudo um processo que utiliza as técnicas da química, os instrumentos desenvolvidos para a química e, repare bem, os métodos de resolução de problemas dos químicos. De facto, a moderna investigação criminal põe à prova os limites e as capacidades da chamada química analítica, um ramo da química que se dedica a identificar as quantidades de substâncias presentes numa amostra. Eu dou um exemplo. Se já leu o rótulo de uma garrafa de água para saber quantos miligramas de cálcio, sódio ou potássio essa água contém, então já usufruiu dos resultados da química analítica. E as análises de sangue? Química analítica, pois claro! Os desenvolvimentos da química analítica permitem detectar a presença de substâncias em quantidades ínfimas, através de uma panóplia de técnicas capazes de reconhecer as características específicas de cada substância. Por exemplo, com a cromatografia, uma técnica que permite separar os diversos componentes de uma amostra, é possível detectar quantidades de amostra absolutamente diminutas, da ordem dos nanogramas por mililitro. E quanto é que isso é? Menos do que um pacote de açúcar dissolvido numa piscina olímpica. No caso dos metais, podemos ir 10 vezes mais longe. Utilizando uma técnica de vaporização da amostra a 10 mil graus Celsius, é possível detectar, por exemplo, a presença de um metal tóxico num fio de cabelo, numa proporção equivalente a apenas 1 grama do metal, em 4 piscinas olímpicas. Mas o grande desafio da química analítica aplicada à investigação criminal vai para além da identificação da presença de drogas, explosivos ou venenos. Trata-se de caracterizar os materiais encontrados no local do crime e identificar a sua origem. De facto, a composição de materiais como fragmentos de vidro, vestígios de tinta, fibras textas, papel ou a própria tinta usada para escrever uma simples carta podem fornecer pistas muito relevantes na investigação de um crime. A utilização de técnicas analíticas combinadas permite inclusivamente identificar a origem geográfica ou a data de fabrico de muitos materiais. E embora as populares séries de televisão exagerem por vezes as capacidades das técnicas ao alcance dos investigadores, a verdade é que o contínuo desenvolvimento da química analítica está cada vez mais a aproximar a realidade da ficção. Para saber mais sobre a química da investigação criminal, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org ou procure-nos no Facebook.